gente tá na hora sabe de quem a galera no chat vai gostar tá quem tá com saudade dela aquela eu vou dar uma dica é a perigosa é a perigosa a venenosa a perigosa para os meus pdl quem é tá na hora da xzinha não tem jeito cara tá na hora da xzinha e eu vou jogar atrás errado joga de tristana vamos ver talvez role uma tristana aí ramos cara é porque ramos eu não posso me arrombar tá ligado no bote caminha este vai ter que ser a puta que pariu é ela é ela meu deus é ramos top espeto de tatu nossa esse jogo vai ser difícil tá se prepara bastante até nosso zilha tá de guardia tem que ser todo recurso na fiora mano esse jogo vai ser pegado tá a gente não tem pressão nem bote nossa que merda tem um caçadinho lá mano fudeu tá tem um caçadinho lá e os caras do meu time aqui aparentemente tá naquela pegada né do leite game o caralho meu não morreu que isso cara e foi esse zinan podia ter me ajudado a farmar né cara é bastante grato e eu acho que vai dar merda isso aqui que vai acontecer aqui em breve nessa lenda vai dar merda não que o cara foi deitado o baiano vai ter o time ter boi no cebolão do zade lex jg e e caralho ai ficou pesado hein mano o time da talaricagem o caralho pior que nós uma do jeito que nosso cenário tá indo né do jeito que nosso cenário o cara tá indo vai ter que rolar esse time aí cara o nosso ane meu deus família nossa morreram cara que nojeira isso aí foi pai demais olha morreram os dois ainda mano foi muito ruim isso neutralizado meu deus caralho velho parece que cada partida que eu jogo a ash dá menos dano alguém tá tendo essa impressão também antigamente pelo menos mim não tava dando dano agora nem nos mim não consigo dar dano mais achei o greve de novo tá aqui minha função nesse jogo é achar o greve para a fiora poder ganhar o jogo rapaziada é isso não tem segredo não olha aqui nossa tem bastante gente nossa fudeu demais cara oh não acredito matou eu não sei jogar com essa porra dessa runa mano por isso que eu jogo de letal tempo tá ligado o ataque speed é errado dessa runa eu falei achei achando que eu tinha auto ataque mas não tinha será que bota não né bota ah já era mano mas o ramos se arrombou com essa play dele tá divino bote aqui se arrombou nível bizarro o late game nosso aqui é fiora e o cara bufano tá ligado e é o zillion bufando a fiora esse é o nosso late game aqui só que o zillion lançou a mobility nunca vi isso e aí e aí e aí o e aí caralho depois eu ensino tá depois vou fazer uma videoaula aí rapaz uma palestra galera quiser aprender a jogar de ash e aí o que é isso meu guerreiro calma eu tô sem ult pra comprar essa play que esse cara quer comprar fala do dano da minha ash aí seus cansados fala do dano da minha ash que agora eu botei a build certa ah pô isso aqui pode? meu deus eles pegaram o dragão fudeu nossa a fiora tá muito forte tá na mão da fiora o game tá o game tá na mão da fiora o cara tá com o item e meio mano a gente tem que acabar isso aqui rápido não pode vacilar não velho caçadinho tá descendo aqui inclusive ele eita não tá não acertei acertei essa ult aí foi mais pra salvar a ene tá ligado? que tipo qualquer coisa só não pode dar kill pra esse caçadinho mano é isso não pode dar kill pra ele caralho 120 de farm o cara tem e agora? ninja tab? não vou fazer ninja tab e bota de MR é feio demais né? então vou ter que fazer isso aqui mesmo bota de MR numa ash ia ser feio demais meu deus caralho fiora forte é coisa linda ihihi tem gente chegando ai viu meu guerreiro caçadinho tá top ah não tá vindo aqui ele será que eu solo esse caçadinho? solo solo ele não tem nenhum item ele é solo fora também a questão da jogabilidade né? não é nem olhando muito pelos itens mas pensando na jogabilidade tá safe pra nós ai meu deus ele tá vindo ai tá com ajuda né? olha lá sozinho ele não vem olha lá ó cansados 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 pode vir dois ou três tá? porque senão vai cair por um mano apostar pra ficar rico no CBLOL é bem difícil tá? eu indicaria você se você realmente quiser ser um apostador mesmo mais profissionalizado ah deram FF pro pai deram FF pro pai então eu indicaria você ir na LCK hein mano eu indicaria você virar um um apostador ali mais visado na LCK tá ligado? CBLOL aparece em oportunidades mas assim não é sempre que é uma oportunidade realmente boa de ganhar dinheiro e tal opa 3x na vitória do baianinho de Mauá tá? olha lá 7 e meia 9 tá? 7 e meia 9 E aí tchau 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 O que é isso? Tchau.